Vamos ter momentos pra chorar Nós vamos ter caminhos pra encontrar Mas se estivermos juntos na emoção O nosso amor nos guiar Quando estou com você, eu consigo entender Que o amor não é só um instante São momentos assim, são pedaços de mim Me reluzir em teus olhos brilhantes Em teus beijos, eu me perdi Em teu abraço, me encontrei Nós vamos ter momentos pra chorar Nós vamos ter caminhos pra encontrar Mas se estivermos juntos na emoção O nosso amor nos guiará Nos guiará Se chove ou não Vamos ter momentos pra chorar Nós vamos ter caminhos pra encontrar Mas se estivermos juntos na emoção O nosso amor nos guiará Nos guiará Oh, 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 oh E nos guiará Enquanto eu sentir O amor sorrir Me abraço forte Me abraço forte Me abraço forte Me abraço forte O nosso destino eu já sei Mas não tenho medo, eu já te encontrei E se estivermos juntos na emoção O nosso destino eu já sei